Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. Então, o nosso Culto Online vai começar. Glória a Deus! Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Boa noite. Dê a paz do Senhor à pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Dê a paz do Senhor a ela, diga assim, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se possível, pergunte o nome dele, a pessoa que está atrás, a sua atrás também, a sua frente. Diga assim, meu oi, tudo bem? Como é que você está? Como você se chama? Olha, se o seu dia não foi bem hoje, meu amado, não se preocupe, viu? Sua noite vai ser melhor, vai ser ótima, viu? Profetiza na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a gente serve a um Deus tão bom, tão poderoso. Quem concorda comigo, dá uma amém aí, né? Glória a Deus! Louvado, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Abra a Bíblia aí, essa Bíblia, no livro de Salmo 91, diz assim. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escuro e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recupência dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Até aqui. Amém? Diga assim, praga alguma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus forte e poderoso. Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos agora convocar, pedir ao Senhor que mande pra cá também anjos eleitos que confessam que Jesus Cristo, Pai, veio em carne. Pai, para estar aqui conosco, guerreando. Meu Pai, neutralizando. Meu Pai, todo mal. Deus, em nome de Jesus, jogando por terra. Pai, oração contrária. Toda inveja, incredulidade. Pai, toda vaidade. Pai, toda carnalidade caia por terra. Em nome de Jesus. Oh, Pai, tudo que não venha do Senhor, todo sentimento que não vem do Senhor, desfaz a gola, cancela. Deus, toma em nome de Jesus essa atmosfera aqui, Pai. É do Senhor. Pai, aqui é a casa que o Senhor abriu para ser adorado. Pai, se sinta adorado. Pai, cultuado. Pai, em nome de Jesus, que a gente vinha esquecer de toda preocupação. Tudo que venha pra nos assolar. Pai, tudo que venha pra nos entristecer. Pai, colocamos agora em Tuas mãos. Nós repreendemos em nome de Jesus, meu Pai. Porque, Pai, o Senhor está aqui conosco pra desfazer todo o mal. Pai, pra quebrar as cadeias. Pra tirar os espinhos. Porque, meu Pai, o Senhor verdadeiramente é conosco. Oh, Deus, em nome de Jesus. Pra onde nós vamos? Pra onde nós iremos? Que só o Senhor, meu Pai, tem a palavra de vida. Oh, meu Pai, vida eterna. Obrigada, meu Pai, fica conosco. Em nome de Jesus, Pai, não há barreira. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos revestidos. Pai, em nome de Jesus, com o Teu poder. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, derrama agora da Tua unção sobre cada vida que aqui está. Deus, em nome de Jesus, queremos sentir a Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, queremos, meu Pai, sentir o Senhor. Toca em nossa sensibilidade. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixa que nada venha impedir. Pai, o Teu trabalhar, a Ti, Pai, esta noite em nossas vidas. Em nome de Jesus, porque o Senhor, nosso Deus, Senhor Jeová, o nosso Deus forte e poderoso. Em nome de Jesus. Você que está também aí do outro lado, na tela, nos assistindo, receba a presença desse Deus forte e poderoso. Oh, porque Deus vai fazer, meu irmão. Ele é que abre a porta. É Ele que vai abrir a porta. Essa porta que você tanto está clamando a Ele. Você está clamando de dia e de noite. Ele está ouvindo e no tempo dEle. Ele vai te ouvir, Ele vai te exaltar. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sinta a presença dEle. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Oh, Jesus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o Seu grande poder. Tudo está no controle dEle. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, esse é Jeová. Ganha luta sem lutar. Vem se aluna e faz cansar o inimigo. Diga o nome dEle, igreja. Jeová. Deus de vida e de vitória. Jeová. Deus de paz, Deus de glória. Jeová. Em nome de Jesus. Eu creio que você tem levando as suas mãos e toma a força em nome de Jesus. Quando Deus tem a fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, vai pra fé te entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sobra a paz de Deus, Ele sempre resolve sem ter reunião. Reca o homem sem Deus, se derrama o chão. O Seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus, o Deus e o meu irmão. Este é o meu Deus, o meu Deus. Aleluia. Glorifique a igreja. Que Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Ele faz o que Ele quer. Soberano e forte até o infinito. Eu tenho que crer, você tem que crer. Gane a luta sem lutar. Vem se a luta e faz que eu estar o índio. Declare o nome dEle. Eu quero ver a igreja. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, sai no carro a Tua história. Hoje aqui, em nome de Jesus, Ele vai te dar vitória hoje. Quando Deus tem prazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz meu pé te entregar. Mas a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz seu pé te escondir. Ele sempre recorre, se enterrar o vião. É no nome de Deus, derrama o chão. O Seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus, o Deus diz. Quando Deus tem prazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz meu pé te entregar. Mas a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o pé te escondir. Ele sempre recorre, se enterrar o vião. Pega o homem sem medo, derrama o chão. O Seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos teus, este é o Deus dos teus, este é o Deus dos teus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Dá glória aí, igreja. Glorifica o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória, não perca o som. Por nada, em nome de Jesus. Quando a gente tá me ensaiando aqui, eu disse pro irmão. Pros irmãos aqui, olha, nada vai me tirar da um som. Nada. Nenhuma perseguição. Nada, irmão, nada. Nenhum garfo que cai no chão. Quando tiver tomando um banho, um sabonete que escorrega, né? Cai ali, é uma luta. Nada deve tirar você da presença. O choro da criança. Nada tira, deve tirar você da presença do teu Pai. Amém? O diabo vai trabalhar o tempo todo pra fazer você sair da presença de Jeová. Mas você vai repreender em nome de Jesus. Seja um diagnóstico médico, uma má notícia, não sei. Mas a nossa, o nosso dever é repreender em nome de Jesus. Somos humanos, a gente vai temer no momento. A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pegueis. A gente vai se irar, mas a gente não vai pecar. A gente não vai manchar nossas mãos. A gente vai ganhar no meio da luta. A gente vai ganhar força. Mas vai repreender em nome de Jesus. Oh, Satanás. Moisés não vai morrer não em nome de Jesus. Moisés vai estar ali no cesto. Vai estar ali, naquele rio. Mas a mão potente, poderosa de Jeová vai ser com ele ali. Vai estar guiando ele ali todo o tempo. E ele vai crescer em qualquer terra. Até em terra que não dê fruto. Vai crescer, sabe por quê? Porque a mão do Altíssimo estará conosco. Aonde você estiver. Seja em qualquer território. Você serve ao Deus de poder. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Em qualquer lugar. Ah, mas eu vou para aquela terra ali. Aquela terra não tem nada para mim. Se Deus mandou, ele garante. É ali mesmo. É ali mesmo, igreja. A diferença não está no local. A diferença está na unção, na obediência. Eita glória. Eita glória. Amém. Moisés não vai morrer não. Eita glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Faraó deu uma ordem para poder matar. E Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo, ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar. De repente, no Egito vai acontecer. Dentro de um cedo vai chegar o bebê. Mas não precisa se preocupar. Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar. Oh, choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Para a ordem, uma ordem, pra poder matar. E Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo, ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar. De repente, no Egito vai acontecer. Dentro de um cedo vai chegar o bebê. Mas não precisa se preocupar. Mas já tá vivo, eu ouvi ele chorar. Oh, choquebete. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Oh, choquebete. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Choquebete. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o sorriso do bebê Aonde viria? Aprendeu toca pandeiro Foi dentro da cena pra papar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Olha que aonde viria? Aprendeu toca pandeiro E foi dentro da cena pra papar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Tem Miriam Eu ouço o barulho de tamborim O jogo repete, pois é que não vai morrer Eu posso ouvir o sorriso do bebê O jogo repete, pois é que não vai morrer Eu posso ouvir o sorriso do bebê O jogo repete, pois é que não vai morrer Eu posso ouvir o sorriso do bebê O jogo repete, pois é que não vai morrer Eu posso ouvir o sorriso do bebê Com glória Amém, glória a Deus Os irmãos podem se assentar Eu saldo os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Quero saudar você também que está nos assistindo aí na tela No culto online Quero saudar também os nossos visitantes Sejam bem-vindos Fiquem bem à vontade entre nós, amém? Amém, igreja? Amém Glória a Deus Amém Vamos abrir as nossas Bíblias Em 2 Reis Capítulo 6 Versículo do 14 Glória a Deus Amém? Jesus está aqui Glória a Deus Ele é bom Muito bom Vou começar a ler aqui do versículo 14 Essa história que a gente vai ler em alguns versículos Narra Aquela história de Eliseu Quando o rei da Síria Fazia guerra contra Israel Então O rei da Síria enviou para lá cavalos e carros E um grande exército Os quais vieram de noite E cercaram a cidade E o moço do homem de Deus Se levantou muito cedo E saiu E eis Que um exército tinha cercado a cidade Com cavalos e carros Então O seu moço lhe disse Ai, meu Senhor O que faremos E ele disse Eliseu disse Não temas Porque mais são Os que estão conosco Do que os que estão com eles E ele disse Não temas Porque mais são Os que estão conosco Do que os que estão com ele E orou Eliseu e disse Senhor, peço-te Que ele abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos do moço E viu E eis Que o monte Estava cheio de cavalos E carros de fogo Em redor De Eliseu E orou Eliseu Dizendo Senhor, peço Que ele abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos do moço E ele viu E eis Que o monte Estava cheio De cavalos E carros de fogo Em redor De Eliseu Amém Eu quero pedir Que você se levante Nesse momento Eu não sei Qual é a sua situação Não sei como você entrou Não sei o que tem Me cercado Mas a palavra do Senhor Hoje é Não temas Não temas Não tenha medo Porque mais é o que estão Conosco Do que o que estão Com eles E aí você pode Agora ir da sua mente Lembrar Senhor, a minha situação É essa É isso que eu tenho passado É isso que eu tenho Colocado diante do Senhor Ele está aqui E ele está dizendo Ei, não temas Não temas Não tenha medo Ah, Senhor Nós nos colocamos Diante da Tua presença Sabendo que diante do Senhor Não sairemos Da mesma forma Que entramos E queremos Te pediar, Senhor Abre os nossos olhos Espirituais Para que possamos ver Para que possamos ver Que mais é o que está Conosco Mais é o que está Conosco Ah, Senhor Tira de nós Todo medo Toda insegurança Pai, tudo que tem tentado Assolar as nossas emoções Diante das circunstâncias Diante das lutas Que enfrentamos Nós queremos colocar Diante do Senhor E Te pedir Renova as nossas forças Renova o nosso entendimento Que o nosso coração Esteja contrito com o Senhor Porque com o Senhor Nós somos maioria Com o Senhor Nós podemos Todas as coisas Porque é o Senhor Que nos fortalece Ah, Pai Se um exército Se levantar O meu coração Não temeria Porque é o Senhor O Senhor Está conosco O Deus de Jacó Ah, Pai Tira de nós Toda insegurança Porque nós servimos Ao Deus poderoso A um general invicto Que não perde batalha Porque temer Se o Senhor Está conosco Ah, Pai Guarda os nossos pés Guarda os nossos pés Na Tua presença Para que possamos Para que possamos Estar convictos Dia após dia Que mais são Os que estão conosco Do que os que estão Com eles Pai Tira de nós Toda incredulidade Abra os olhos Espirituais Da Tua igreja Para que possa ver Para que possa ver Que ao nosso redor Que ao nosso redor Há anjos Que confessam Que Jesus Cristo Vem em carne Ah, Pai Tira o medo O medo Tem nos paralisado Mas nessa noite Aquele que entrou Inseguro Com medo A Tua palavra A Tua palavra diz Não temas Não temas Não tenha medo Porque eu Porque eu O Senhor General invicto Estou à frente Eu quebro os grilhões Quebro os correntes E caminha 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 Não importa Não importa a situação Seja ela emocional Seja ela física O Senhor É médico Por excelência O Senhor É médico Por excelência Talvez a sua situação É física E o Senhor Está dizendo Não temas Eu sou médico Por excelência Eu faço O que o homem O que a medicina Não faz Então vem Senhor Vem toca Na nossa mente No nosso coração E expulsa Expulsa De nós Todo sentimento De perda Todo sentimento De paralisia Todo sentimento De medo Não nos deixa Paralisar Mas que os nossos pés Estejam guardados Na tua presença Nos reverte Senhor Toma nossa mente Que diante Das dificuldades Diante Das lutas Diante Senhor De doenças Que o nosso coração Esteja no Senhor Porque a fé Nos permite ver Um exército Invisível Como aquele moço Subiu E nessa noite O Senhor Está falando Ei Abra os olhos Não temas Porque mais É o que está Com vocês Do que com eles Aleluia Glória a Deus Você ouve um momento De glória Não Glória a Deus Glória a Deus Segundos Bora Glória a glória Porque o Senhor Vai te renovar Amém Glória a Deus Glória fica ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Porque Jesus Já está aqui conosco Amém E Ele vai passar Onde você está aí Mas é preciso Você se desligar Você ainda está ligado Aqui na terra Você tem um desejo De receber de Deus Mas está ligado Aqui na terra Se desliga um minuto Em nome de Jesus Quando a gente pede assim Feche os olhinhos Para você se ligar Um pouco lá no céu Se concentra aí agora Diga assim Eu quero Jesus Eu quero mais de ti Eu quero mais da tua presença Eu quero sentir o teu toque Eu quero ser cheio do Senhor Eu quero ser renovado Com o teu Espírito Santo E começa a dar glória Exalta o nome dele Diga glória a Deus Se você estava ligado Você já recebeu Através desse clamor Porque eu ouvi Deus falando aqui Glória a Deus Começa a glorificar Porque só ele é a solução Da sua problema aqui Só ele Dá glória a Deus Glória a Deus A incredulidade A incredulidade Ela não anula o mover de Deus Mas ela retarda o poder Ela retarda só o poder Ela não anula não Retarda pra você Porque Deus é Deus Ele faz como ele quer Ela é aquele quem Deus é Deus Mas a gente tem que fazer A nossa parte Importa que ele cresça E que a gente sempre desça Então é só um segundinho De descer Pra ele poder passar E maneira de falar Porque ele está aqui conosco E eu estou aqui Clamando pra ele passar E te tocar de uma maneira Diferente Pra você sentir a presença dele Pra você ser renovada Com o Espírito Santo de Deus Ele derramar Os dois dele Sobre a tua vida aqui Pra você ter força amanhã Depois da manhã De continuar essa luta Na multa Aqui na terra Porque é só assim Cheio da presença dele Em nome de Jesus Pra continuar Porque a perseguição No trabalho Perseguição no lar Perseguição na igreja Perseguição em tudo Quanto é lugar Faz parte da nossa vida Porque Jesus já disse Isso pra gente No mundo tereis aflições Mas tenha bom ânimo E não tenha bom ânimo Porque ele já venceu Em nome de Jesus Amém? Então dá glória à igreja Glória, glória Começa a glorificar Dá glória Que ele vai descer com o poder E força na tua vida Em nome de Jesus Vem Jesus Passa Jesus Passa aqui em nosso meio Jesus Passa Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus É que pode passar Passa Jesus 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 É que pode passar Ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Jesus tá aqui! Ele tá passando ali, ele tá passando ali Ele tá passando, ele tá passando Passa, 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 passa Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui pode passar Glória! Glória! Deus pode sentar Ele está nesse lugar Amém, igreja? Glórias ao nome do nosso Senhor Agora chegou um momento muito especial na casa do tesouro É o momento que a gente com essa mesma alegria Com essa mesma unção Com essa mesma pegada de fé A gente entrega o nosso dízimo E a nossa oferta na casa do Senhor Você que nos visita Não se sinta constrangido É um costume nosso Dizimar e ofertar na casa do Pai E pra você que tá aqui Que é cristão E que já tem o hábito de fazer isso O Senhor traz sobre nós Uma advertência Ele não quer que façamos isso com tristeza Ou por necessidade Ele ama ao que dá com alegria Então com alegria Devolva o teu dízimo A tua oferta E aguarda O cumprimento da promessa de Deus Porque ele diz que abre sim A janela do céu E eu carrego essa palavra comigo E derrama uma benção tal Que dela vos advenha maior abastança Então receba essa benção aí Você que com coração alegre Contrito voltado A obediência da palavra de Deus Receba a benção tal Do Senhor desde então Traga o seu dízimo A sua oferta A casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa É assim que diz o Senhor Amém Você que tá em casa Também pode dizimar E ofertar com alegria Na casa do teu Pai Aí na sua tela Está aparecendo os dados da nossa conta E você pode celebrar o nome do Senhor Também Dizimando e ofertando Na casa do Senhor Você que quer Fazer um Dizimar Via Pix Aí nas laterais Você vai ver os QR codes Você pode ir com a câmera do seu celular E assim fazer se você quiser No fundo de cada cadeira Tem aí os envelopes do dízimo Você pode pegar também Estar acenando pro diácono Se você não quiser vir aqui a frente Ele vai pegar em sua mão E trazer aqui pra frente Você que diz assim Ah, eu só tenho um cartão Faça um sinalzinho também pro diácono Que eles também estão com a maquineta E você não vai sair daqui Sem ser abençoado Porque a janela dos céus Vai se abrir sobre a tua casa Sobre a tua vida E sobre a tua família Em nome de Jesus Vamos dizimar Vamos ofertar com alegria Na casa do Senhor Eis o mar Atrás vem o farão Porque nos trouxe aqui Moisés A este lugar A este lugar A este lugar Israel Assim lamentou em tu E Moisés A seus tablos E ele falou Porque amas a mim Toca nessas águas O mar se abri E Israel passou Porque amas a mim Toca nessas águas O mar se abri E Israel passou Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Para o Deus Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Para o Deus Uma coluna de povo Durante a noite Que é Israel Com os carros de faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel prevalecia E na frente seguia E a noite pra eles Todos em dia Israel prevalecia E na frente seguia A noite pra eles Todos em dia E lá vem faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus Lá vem faraó Faraó morreu Israel Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Miriam O Senhor é Deus Canta a bocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Cantem a ciança O Senhor é Deus Canta a Israel O Senhor é Deus Uma coluna de povo Durante a noite Que é Israel E os carros de faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel Israel prevalecia E na frente seguia A noite pra eles Todos em dia Israel prevalecia E na frente seguia A noite pra eles Todos em dia E lá vem faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus Já vem faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Glória a Deus Estenda as suas mãos Para os gasofiláceos nessa noite Senhor meu Deus e meu Pai Oh Deus, como nós somos gratos ao Senhor Pela Tua fidelidade Somos gratos ao Senhor Porque Tu és o nosso mantenedor Tu és o nosso Jeovagir O Deus da nossa provisão E é o Senhor que tem nos dado primeiro Deus E por isso que a gente devolve aqui na Tua casa Senhor É por isso que a gente obedece a Tua palavra Porque a porta quem abre é o Senhor A janela do céu quem abre é o Senhor A chave de Davi está na Tua mão Senhor E nós somos gratos a Ti por isso Abençoa Deus cada dizimista Abençoa cada ofertante da Tua casa Que eles provem a cada dia E veja a Tua fidelidade Porque a Tua palavra não cai O Senhor promete O Senhor cumpre O Senhor não fica devendo nada pra ninguém O Senhor é o dono do ouro e da prata É o Senhor que tem nos abençoado Abençoa a renda do Teu povo Abençoa os negócios As empresas As microempresas Abençoa o trabalho das mãos Abençoa o setor de trabalho Promove gente aqui Senhor Ah Deus coloca em lugares que eles nunca imaginaram estar Por causa da fidelidade Abençoa também o celeiro da Tua casa Continua com a Tua mão Suprindo e mantendo este lugar Senhor Continua mesmo prosperando Fazendo crescer Pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás Pra cima Deus Que esse lugar Senhor da glória Seja o celeiro do Senhor aqui nessa terra Abençoa Deus Aqueles também que querem dizimar Querem ofertar Estão desempregados Estão buscando uma porta Ah Deus a chave está na Tua mão Se chegou o tempo abre a porta Pra que com fidelidade eles também venham provar E ver que o Senhor é bom Abençoa Tua casa, Tua igreja Abençoa Teu povo Em nome de Jesus Amém Graças e Pai queridos, amém? Amém A presbítera me trollou aqui Desligou o microfone Deixou conversando sozinha Glória a Deus por isso Que eu passe toda a vergonha Mas que o nome do Senhor seja engrandecido Aqui neste lugar Amém Se você veio aqui É porque o Senhor Jesus quer falar contigo Assim como Ele já começou a falar comigo E vai continuar também A ministrar no meu coração Essa noite de cura e libertação Culto de cura e libertação Costumo dizer que Todos nós necessitamos sempre de uma cura De uma libertação De uma transformação De uma mudança Haja vista que a palavra de Deus diz Que não há um só justo Não há E não há um só Ou melhor Não há quem diga que não peca Já não sendo pecador Então todos nós somos pecadores Diante Do todo poderoso Todos nós sempre temos alguma coisa Para melhorar Para consertar Para curar Para transformar E o Espírito Santo de Deus Me trouxe aqui Para trazer uma palavra Aos nossos corações Amém Então fica ligado Me ajuda Você que tem mais de três anos De evangelho Me ajuda O culto de sexta-feira É um culto de adoração Como os outros Mas um culto especial É um culto com um toque Uma pitada a mais De espiritualidade E mover Sobrenatural De Deus Haja vista que Todas as vezes Que o Senhor Jesus Curava Operava Fazia Acontecia Era o Espírito Santo Através da vida dele Ele como homem Naquele momento Que operava E fazia Então fica ligado Em nome de Jesus Porque o Senhor quer Falar os nossos corações Amém Glória a Deus Eu cheguei um pouquinho Atrasado Eu vou Louvar aqui Junto com meu irmão Joe Para a gente entrar Nessa Unção Aleluia Se liga no Senhor É Ele quem faz É Ele quem acontece Ele é a única estrela É a resplandecente estrela Da manhã É aquele que abre E ninguém fecha É aquele que fecha Também E quem abre Ele é o Toto Poderoso É pra Ele Porque dEle Por Ele E para Ele São todas as coisas Glória Pois a Ele Eternamente Amém O Senhor é tremendo Jesus É Simples Aleluia Espírito Santo de Deus Estamos aqui E o Senhor também está presente Jesus É Simples Demais Jesus É Simples Aleluia Jesus É Simples Jesus É Simples Simples Demais Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Aleluia Glória a Deus Marcos capítulo 8 Abre aí a palavra do Senhor Essa passagem é uma passagem muito conhecida Muito pregada Muita mensagem Acerca dessa passagem É a passagem onde Jesus cura um cego Em um lugarejo Em um vilarejo Em uma cidade Chamada Bet Saida Ou Bet Saida E Essa cidade Era uma cidade Que tinha uma relevância Só abre e olha pra cá Marcos capítulo 8 Deixa aí E a cidade Era uma cidade que tinha uma relevância Naquela época Jesus ali havia multiplicado os pães Alimentado aquela multidão Aquele lugar Era o lugar onde Pedro André E Felipe Haviam nascido Aquele lugar Dizem alguns historiadores Que foi o lugar Que foi o lugar pra onde Davi fugiu Antigo Testamento Depois que Fugiu da presença de Saul Ele foi pra aquele Aquela localidade E Bet Saida E Bet Saida Era uma cidade Que tinha tudo Tudo E mais um pouco Pra ser reconhecida Como uma cidade De excelência Diante da Bíblia Mas Existia algo Nessa cidade E em outras Duas cidades Que a gente vai falar Quase no finalzinho Que entristecia O coração Do Todo Poderoso Jesus Do Maravilhoso Jesus Do Dono de Tudo Do Ouro e da Prata Esse povo Via Jesus curando Viu Jesus curando Jesus libertando Jesus multiplicando Mas mesmo assim Os seus corações Endurecidos A sua dura serviço As suas duras serviços Não deixava Que esse povo Se convertesse Ou que fosse curado Por Ele E Jesus De certa forma Menosprezou A gente vai ver Mais pra frente Eu não quero dizer Amaldiçoar Que é uma palavra Muito forte Mas Mendonça Prezou essa cidade Por conta da sua Incredulidade Imagine só hoje Jesus passeando Aqui em Jequié Pregando Curando Transformando Multiplicando E os Jequienses Puxando banderolas Nos postes Os Jequienses Se aquecendo Com suas bebidas Típicas Imagine só como é que Jesus não se comportaria Nos dias de hoje Diante de Jequié Imagine só como é que Jesus não se comportaria Diante de uma igreja Diante de uma igreja que Tem sido alimentado Pela palavra dele Dia após dia Culto após culto E mesmo assim Nós relutamos Em não mudar O nosso caráter Nós ouvimos Somos alimentados Pela palavra E quando nós saímos Daqui Parece que nós esquecemos De tudo aquilo Que foi ministrado Nós saímos daqui Cheios Transbordando Da presença Do Espírito Santo Mas no dia posterior A um culto No dia posterior A uma reunião A um momento De adoração Na casa do Senhor Parece que nós Nos esquecemos Daquilo que ele fez Daquilo que ele operou Da cura que ele Fez Nas nossas vidas Da libertação Que ele procedeu Através do seu Espírito Santo E essa cidade Tinha Pessoas de influência Discípulos Eram daquele lugarejo Um lugarejo De Pescadores Aí no seu contexto De significado De De palavra A cidade Betsaida O Betsaida Seria Caça Cidade De caçador Ou cidade De pescador Ou lugar De caça Ou lugar De pesca Não se preocupe Com isso não Isso é só Para a gente Entender O que é que o Espírito Santo Quer ministrar Nos nossos corações Cidade que tinha tudo Para ser reconhecida Pelo Senhor Como uma cidade De bonança De prosperidade De uma cidade Que Existiam muitos Que pescavam E mantinham o povo Mas Jesus Pouco 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 O confiava Em dizer Que ele Era o filho De Deus E aí Marcos capítulo 8 Vamos lá para o versículo 22 Você que já está em Marcos Aleluia Você pode dizer glória a Deus Fala Senhor Fala Senhor Me liberta Senhor me cura Pede Dependente do seu estágio espiritual Se você está ótimo Ainda tem Muita coisa que o Senhor pode fazer Pela sua vida Aleluia Marcos capítulo 8 Versículo 22 Diz No título aí Talvez A sua Bíblia Tem a cura De um cego De Bethsaida Versículo 22 E chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe Um cego E rogaram-lhe Que lhe Tocasse Olha para cá E chegou A Bethsaida Primeira coisa Que o Senhor que é ministrado Sobre a minha vida E sobre a tua vida Que aonde ele chega Alguma coisa acontece Ele chegou Aquela cidade Era a cidade de nomes De Pedro Felipe André Mas Ele tinha chegado Ali naquele lugar E aonde Jesus chega Meu irmão Aquele lugar Se transforma Aonde existia maldição Se torna em lugar De bênção Aonde existia Uma Dificuldade Do povo Em prosperar O Senhor Jesus Através de suas pisaduras Prospera E cura Ele Chegou Quando Jesus chega Não há nada Que resista Quando Jesus chega Não há nada Que se coloque De pé E chegou Quem? Ele A Bethsaida Ele chegou Ele chegou Aí Chegou Aquele Que abre porta E ninguém fecha Que fecha E ninguém abre Aquele que pode curar Pode fazer Pode transformar Aquele que fala Para o paralítico Ele levanta Toma tua cama E anda Aquele que vira Por cego E diz Olha Enxergue Ele chegou E se ele se faz presente Aqui neste lugar Meu irmão Glorifica o nome dele Porque onde estiver Dois ou três Ou mais Reunidos Reunidos em seu nome Ali ele estaria A palavra não mente O Senhor Jesus Se faz presente Aqui neste lugar Ele chegou Coloca as suas petições Agora Na mão dele Diante dele Ele pode Ninguém mais pode Ele pode Aleluia Ele chegou E trouxeram-lhe Um cego E rogaram-lhe Que lhe tocasse Amizade verdadeira As amizades Que nos Aproxima De Deus Essas amizades Sempre nos Proporcionará Momentos Com Deus Momentos Estes de cura De transformação De mudança De vida De mudança De repertório De mudança De caráter Aquele cego Não pediu Para ser curado Pastor Não pediu Aquele cego Ao menos Sabia Ou tinha visto Que era Jesus Claro Ele era cego Irmão Ele não Clamou Diante do caminho Dizendo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Não Mas existiam Pessoas Que gostavam Dele E que pegaram Ele pela mão Disse Olha Está passando Por aqui Aquele que pode Fazer você Enxergar novamente Está passando Por aqui Aquele que pode Fazer a sua vida Ser transformado Cego E trouxeram-lhe Amizade verdadeira Nos aproxima Do Senhor Se você tem uma amizade Que nunca falou Um versículo De Deus Para você Está na hora De você rever Essa amizade Sua Se você tem um amigo Que nunca lhe chamou Para compartilhar Uma passagem Bíblica Está na hora De rever Ah mas ele é gente Boa Ela é legalzinha Está na hora De rever Os conceitos Toda amizade Verdadeira E sadia Lhe aproxima Do Todo Poderoso Eles trouxeram Esse cego De Bedside Um lugar Que Tinha tudo Para ter Um renome Mas pela incredulidade Do povo Dos aldeões Não era reconhecida Por Jesus Mas isso Não quer dizer Muita coisa Quando Jesus Quer entrar Quando Jesus Quer fazer Quando Jesus Quer resgatar Alguma pessoa Ele entra Onde ele quer Ele vai Onde ele quer Ele toca Em que ele quiser Não há nada E nem nenhum lugar Que impeça O mover Do Santo Espírito De Deus Versículo 22 Se chegou A Bedside E trouxeram-lhe O cego E rogaram-lhe Que lhe tocasse Ô Jesus Toca nele Porque nós Temos ouvido Nos últimos dias Que o Senhor Cura Então esse Irmãozinho Aqui É cego Toca nele Aí Jesus Pega nele Jesus Olha aí Os olhos dele Jesus A gente quer Compartilhar Com ele Momentos bons A gente quer Correr com ele A gente quer Sentar Jantar A gente quer Ir pro Rio Jordão Com ele Mas ele não Enxerga Isso dificulta O meu relacionamento Ou nosso relacionamento Com esse cego Então Jesus Toca nele Vem cego Porque está passando Porque está passando aqui O dono do ouro E da prata Aquele que Que com uma só palavra Com uma só palavra Ele só precisa De uma só palavra Para que tu seja curado Uma só palavra Versículo 23 E Tomando o cego Pela mão Levou-o para fora Da aldeia Que é em Jesus E cuspindo-lhe Nos olhos E impondo-lhe As mãos Perguntou-lhe Se via Alguma Coisa E tomando O cego Pelas mãos Isso é interessante Porque o cego Não pediu Para ser curado O cego Não clamou Pela cura Mas os amigos Conduziram Esse cego A Jesus Jesus Vendo a demanda Daquele cego Lhe pega Pela mão E tira Do lugar De onde Ele Estava E Jesus Pega o cego Pela mão E retira Ele Do lugar De onde Ele Estava Quando Jesus Ele quer curar Você pode resistir Da forma que quiser Quando Jesus Quer libertar Pode resistir Pode cruzar os braços Porque ele Vai pegar Pela mão Jesus pegou Aquele cego Pela mão E levou Para fora Da aldeia E cego Faça o favor Pega Pega aqui na minha mão Cego Está sentindo A minha mão Vamos aqui Para fora Da aldeia Bora agora Para um particular Vamos para um lugar Que só esteja Eu e você Porque o que eu vou fazer Na sua vida É particular Os outros Não vão entender O que eu vou fazer Então cego Vem cá Sai da aldeia Sai do arraial Vem para fora Porque o que eu tenho contigo É face a face É peniel É eu e você E mais ninguém Cego Por 35 vezes Jesus curou Libertou Fez milagres Prodiz Maravilhas E essa Esse milagre Foi um dos milagres Peculiares De Jesus Jesus curava No meio do povo Jesus curava Diante da vista Do povo Mas essa cura Jesus pega o cego E diz Olha cego Vem cá Sai do lugar De onde você está Porque eu quero Um particular contigo Essa cura cego É diferente De todas As outras coisas A forma Que eu vou fazer Cego É diferente Das outras formas Que eu já fiz As pessoas Não vão entender O particular Que eu tenho Que eu vou ter Com você cego Vem para cá Só pega Na minha mão E me segue Segura Na mão De Deus E vai O cego Saiu da aldeia O cego Estava inserido Em um lugar De incredulidade Jesus precisou Tirar esse cego Do lugar De incredulidade Para que ele Fosse curado Pegou ele Pela mão E o tirou O poder de Jesus É tão tremendo Vou dizer era É tão tremendo Que só precisou Uma mulher Com fluxo de sangue Tocar Na orla De suas vestes Tocar Só precisava Jesus Dizer Olha Vai Porque ela Está curada Olha Vai Porque ele Está curado Só que Neste momento Ele pegou Na mão Desse cego E disse Faça o favor Sai daí Porque eu quero Fazer um negócio Aqui Que ninguém Pode ver Ninguém vai Entender O que eu vou Fazer com você E deixa eu dizer Nesta noite Ninguém vai Entender O que Jesus Vai fazer Na sua vida Só coloca As tuas mãos Nas mãos dele Ninguém Vai entender Família Não vai entender O patrão Não vai entender A mulher Não vai entender O marido Não vai entender Só coloca As tuas mãos Nas mãos dele Aleluia Versículo 24 Você pode Glorificar o Senhor Você pode Glorificar o Senhor Aleluia Nós temos que sair Do ambiente De incredulidade A aldeia Era lugar De pecado Jesus precisou Tirar Aquele indivíduo Dali Precisou Tomar ele Pela mão E disse Olha Sai daí E no versículo 24 Diz E Levando ele Ou melhor E levantando ele Os olhos Diz Vejo os homens Pois os vejo Como árvores Que andam Vamos ler novamente Versículo 23 23 E Tomando o cego Pela mão Levou para fora Da aldeia E cuspindo-lhe Nos olhos Impondo-lhe As mãos Perguntou-lhe Se via Alguma Coisa Jesus 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 Já tinha Tirado Ele Da aldeia Jesus Agora Faz algo Peculiar Diferente Imagine só Hoje Você chegar Num Oftomologista Oftomologista Diz assim Olha Está enxergando Alguma coisa E aí E aí a pessoa Diz Não Qual é o grau Do seu óculos Ah Meu grau É 3 Eu tenho Miopia Astigmatismo Permetropia Eu tenho Um problema Nos meus olhos E esse Oftomologia Diz assim Olha Senta aqui Nessa cadeira Que eu vou cuspir Aleluia Jesus Faz coisas Peculiares Com aqueles Que ele Pega Na mão Tinha colírio Naquela época Já De uma forma Artesanal Mas tinha Tinha remédios Unguentos Tinha ervas Para passar No olho Desse cego Mas Jesus Queria fazer Algo peculiar E particular Com aquele indivíduo Ei cego Deixa eu cuspir Foi até uma pregação Que o pastor Trouxe há um Tempo atrás Aí Que naquele momento Jesus estava Passando Um DNA Do seu cuspe Para o olho Daquele indivíduo Nada é por acaso Nada Para Deus É por acaso Isso aí Não é palavra Minha não Não é revelação Minha não O pastor Que trouxe Uma pregação Aqui Lembra De um pastor Americano Exibiu aqui Talvez alguém Lembre aí Que pregou Mais ou menos Sobre isso aí Ou essa Passagem Lá na quadra Que nesse momento Jesus estava passando O seu DNA Curando aquele indivíduo Através do DNA Do cuspe dele Foi a revelação Que o Espírito Santo Deu aquele pastor Americano E eu estou pegando Aqui para os irmãos Nessa noite Quando Jesus Pega nas nossas mãos Ou quando Jesus Pega na minha mão Ah meu irmão Não tem nada Que nos pare Não tem principado Não tem potestade Não tem aldeia De pecado Não tem amizade Não tem olhar Atravessado Não tem palavra Maldizente Não tem nada Que nos atrapalhe De ser curado Por ele Aleluia E ele cuspiu E perguntou Para aquele indivíduo Ei Você está vendo Alguma coisa? Versículo 24 E Olha o que é Que o cego diz Faz E Levantando ele Os olhos Diz Vejo os homens Pois os vejo Como árvores Que andam Outra Outra particularidade Dessa passagem Vai ser a única Que Jesus vai precisar De dois estágios Para proceder Com sua cura A única Nas outras Ele não precisava Nem ir Era só a palavra Dele que ia E curava Na outra situação Só era tocar Na veste dele Que era curado Mas nessa Ele precisou De dois estágios Cuspiu Passou nos olhos Daquele cego E perguntou Ei cego Você está vendo? E o cego Vai e responde Olha eu estou vendo Os homens Como árvores Ou seja Ele não estava Curado ainda O todo poderoso Estava diante Dele O magnífico Estava diante Dele O dono Da cura Estava diante Dele Começou a proceder Com a cura Para com aquele Homem E pergunta Se ele Estava Avento E o homem Diz Olha não Ainda está Meio embaçado Ô Jesus Ainda está Meio turvo Olha eu estou Vindo aqui Os homens Como as árvores Jesus é 24 E levantando Ele os olhos Diz Vejo os homens Pois os vejo Como árvores Que andam Versículo 25 Depois Tornou A pôr-lhe As mãos Nos olhos E ele Olhando firmemente Ficou Reestabelecido E já via Ao longe E distantemente A todos E meu questionamento Foi Meu pai O senhor É poderoso Não precisava Nem o senhor Passar naquele Arraial Para curar Aquele cego Porque esse indivíduo Precisou De dois estágios De dois momentos Porque esse indivíduo Precisou Que o senhor Colocasse o cuspe E depois Colocasse as mãos Tem situações Tem cura Tem libertação Na nossa vida Que é um progresso São etapas Que devem ser Passadas Existe castas De demônios Que não se vence Através Se não for Através de Genjum E oração Nós estamos Num tempo Do fast food Da comida rápida Do alimentar rápido Do tudo rápido Do pensar rápido Do pensamento acelerado É por isso que tem É por isso que tem tanta Gente ansiosa Vai lá Vai lá Vem cá Vem cá Porque fica irritado A ansiedade bateu Na porta desse homem De Deus Não entendo Mas o senhor Sabe de todas as coisas Não quero entender não Eu quero confiar Que o senhor Jesus vai fazer Infinitamente mais Do que tudo Que nós pedimos E pensamos E aquele indivíduo Precisou de dois estágios Dois momentos No primeiro momento Ele veio tudo turvo Tudo embaçado Olha Jesus Eu estou vendo homens Como árvores Jesus é Vem cá Deixa eu tocar E eu perguntando Ao Espírito Santo O Espírito Santo Me fala alguma coisa Sobre isso aí Porque a Bíblia Está retratando Está falando Que quem estava Operando Não foi Paulo Não foi Pedro Não foi Tiago Não foi João Foi o dono Da cura Aquele que Só a palavra Basta Porque ele precisou De dois momentos Espírito Santo De Deus Ministro no meu coração Que existem curas Que precisam Passar por um processo Existe um processo Não pulimos As etapas Do processo Da cura Física Ou espiritual De Deus O Espírito Santo De Deus Ministro no meu coração Que existem curas Que são físicas E existem curas Que são espirituais Normalmente Quando se cura Só o físico E não cura O espiritual O físico Volta A ficar enfermo Vou repetir Normalmente Quando não se cura O espiritual E se cura Só o físico O físico Volta A ficar enfermo Amém? Jesus curou Aquele cego Em dois estágios Porque O primeiro estágio Era físico Era o que ele via É o que ele estava Contemplando E o segundo estágio Foi uma cura Espiritual No primeiro Jesus Pegando a palavra Do pastor americano Usou o DNA Usou a ciência Digamos assim E no segundo estágio Ele tocou Nos olhos E quando Jesus toca Meu irmão Não há nada Que resista Ele estava sendo curado Do físico E do espiritual Ele estava sendo curado Da sua cegueira E de algumas outras coisas Que andava com ele Porque ele estava Em uma aldeia De pecado E talvez Aqueles amigos Que iriam A sua visão Restabelecida Pastora Não para Ir para a igreja Vamos contextualizar Mas para ir para um bazinho Para um forrozinho Talvez Aqueles amigos Elevaram aquele cego Não para aquele cego Não para que Aquele cego fosse uma bênção Na casa do Senhor Mas que Mas para que aquele cego O acompanhasse Nas caminhadas Nos devaneios Da vida Aquele cego Precisou ser curado No físico E no espiritual Deixa eu te dizer Outra coisa Tem situações Na sua vida Que é física Querido Ai irmão Eu estou sentindo Um vazio Dentro de mim Ei Procura um médico Tem situações Que um polivitamínico Bom Vai resolver Olha irmão Eu estou sentindo Uma gastura Aqui por dentro Será que é demônio? Não É gastrite Toma remédio Olha irmão Eu estou sentindo Uma coisa aqui por dentro Um aperto no coração Ei Vai no cardiologista Tem coisa que é física As vezes nós queremos Canalizar tudo Para o demônio Ah é o demônio É o demônio É demônio E as vezes não é físico Coisas que o remédio Vai fazer passar Muita gente Enganada Achando que está passando Por tribulações Possessões E na verdade Não é É coisa física É coisa da carne É coisa que remédio cura É coisa que médico Aconselha E melhora Tem situações Que você tem que tomar Um remédio mesmo E não é demérito Para ninguém Tem situações Que tem que ir No psicólogo mesmo Não é demérito Para crente nenhum Vamos parar com essa besteira Ai Está depressivo Ai Vamos expulsar o demônio Para com isso Nem tudo é demônio A gente tem que ter Essa visão E se eu pudesse Dar um título Para essa palavra Se eu pudesse Eu diria A visão Que cura Porque Aquele cego Precisou ser Reestabelecido Da sua visão Para que depois Fosse curado Aquele cego Primeiro Teve que enxergar O lugar Onde ele Estava andando Para que depois Ele fosse curado No seu interior O seu caráter Fosse estabelecido Ou reestabelecido Foi por isso Que ele foi curado Em dois estágios Porque enquanto Ele via árvores Ele estava vendo Objetos E a visão Do homem de Deus A visão Daquele que foi curado Por Deus A visão Daquele que foi Tocado por Deus Não vê objetos Vê pessoas Vê sentimentos Vê anseios Ele só estava vendo Objetos O físico É árvore Olha Jesus Eu estou vendo Árvore Objeto lá Ai mas é vivo Mas é um objeto Aí eu entendo Que Jesus disse Espera aí Agora você vai ver O que é evangelho Vem cá que eu vou tocar Porque agora Você vai ver pessoas Você vai ver pecados A sua visão Vai ser estabelecida Você vai ter visão Para ser liberto Você vai ter visão Para ser curado Está vendo agora? Agora eu estou Senhor Agora eu estou vendo Todo mundo Naquele arraial Agora eu posso Contemplar o arraial Agora eu estou curado Versículo 25 E a gente já vai finalizando Depois tornou A pôr-lhe as mãos Nos olhos E ele Olhando firmemente Ficou Reestabelecido E já via Ao longe E distantemente A todos Tornou-lhe A pôr-lhe As mãos Nos olhos Exige curas instantâneas Mas existem curas Mas existem curas Que se dá através Do processo Espera com paciência No Senhor O salmista está dizendo Eu não sei o que é que você está passando Eu sei o que eu estou passando Mas o salmista está me ensinando E te ensinando Nessa noite Espera com paciência No Senhor A cura está chegando Para aquele A cura está chegando Para aquela A cura está chegando Para você E tornou-lhe A pôr-lhe As mãos Nos olhos E versículo 26 A gente finaliza E Mandou Para sua casa Dizendo Não Entreis Na Aldeia Não retornes Ao lugar Que te afasta De Cristo Queria que você Abrisse aí Em Mateus Capítulo 11 E deixa aí aberto Em Mateus 11 Depois que Jesus Chama aquele homem Cura aquele homem Do físico E do espiritual Eu entendo que Se aquele homem Via Já depois da sua cura As pessoas De longe Ele estava Em um lugar Ele 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 A pessoa Para o alto Para baixo Não é Palavra De desânimo Que vai curar Você Que vai me curar Quando Jesus Lhe pega E me pega Ele leva Para o alto Ele diz Olha Vamos experimentar Agora o que é Do alto Vamos Vamos agora Desfrutar O que é Do alto Eu entendo Se aquele cego Estava enxergando Aquele povo Naquele arraial E não estava Dentro do arraial É porque ele Estava em um lugar Elevado Em um lugar Acima Em um lugar De visão Privilegiada Jesus Quando me cura E te cura Ele te coloca Em lugar De visão Privilegiada Retira As escamas Dos nossos olhos E nos dá Visão De águia Aleluia E no versículo 26 Ele diz Olha Não entre Novamente Na aldeia Em outras palavras Não retorne A fazer O que você Estava Fazendo Mas antes O engraçado Pastor Que ele manda O rapaz Ir para casa Manda aquele cego Aquele ex-cego Aquele ex-deficiente Voltar para casa Mas que não Entrasse novamente Na aldeia Ué Ele não morava Na aldeia Não Ele não morava Na aldeia Ele estava ali Desfrutando Dos pecados Da aldeia Quando Jesus Nos cura Ele nos diz Olha Vá E não Pegues Mais O nosso problema Não é o pecado Pastor já foi Já foi revelado O pastor Uma frase Magnífica Sobre isso O problema Das nossas vidas Não é o pecado É iniquidade Porque irmão O pecado É aquele que eu faço Hoje E só fiz Hoje Mas a iniquidade Eu faço hoje Faço amanhã Faço depois E faço depois E faço depois Até que aquele rito E aquele costume E aquilo que eu venho procedendo Se torna comum Quando Jesus diz Olha Vai pra tua casa E não retornes Pra aldeia Não entres mais Na aldeia Jesus está dizendo Olha Você nunca deveria Sair da sua casa Você nunca deveria Ter saído Do seu lugar E ter sido Conduzido Por pessoas Que estavam te levando Pro inferno Aquele cego Não morava Em Bethsaida Aquele cego Estava em Bethsaida Ele não fazia Parte daquele contexto Eu e você Não fazemos parte De um contexto Pecaminoso Nós estamos Nesse mundo Mas não Pertencemos A este mundo Somos viajantes Um dia Retornaremos Para nossa casa E quem vai pra casa Novamente Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Nós vamos retornar Há irmãos que já retornaram E está lá nos esperando Vai ser um dia maravilhoso Seja de uma forma Pessoal Ou de uma forma coletiva No dia que nós retornarmos Retornar Retornarmos Quase não sai Para nossa casa Somos Extraterrestres Calma Não estou te chamando De OVNI Nada não Nem de ET Eu estou te dizendo Que você Está na terra Mas não é da terra Existe algo Dentro de você Que não é da terra Existe algo No seu interior Querido Que não tem na terra Nós somos compostos Por corpo Alma E espírito O corpo daquele Cego Estava assolado Pela cegueira A alma Estava perdida Por conta Dos caminhos Que ele estava Sendo conduzido Mas glória a Deus Que alguém acordou No meio desse caminho E o espírito dele Estava pronto Foi por isso Que ele foi alcançado Nós somos formados De corpo Alma E espírito Cuidemos Do nosso corpo Observemos A nossa alma Porque o nosso espírito Está pronto Para o retorno Ele Não fazia parte Daquela Aldeia Ele precisou Ser curado Da sua cegueira Para ser liberto De tudo aquilo Que ele passava E nessa noite A intenção Do Senhor Jesus Eu pedi para você Abrir Mateus Não foi? Então vamos ler Mateus E aí eu finalizo Aleluia Você pode dizer glória a Deus Aleluia Jesus É o Senhor Quem faz É o Senhor Quem opera É o Senhor Que é dono De tudo E de todos Mateus capítulo 11 Versículo 20 Diz Então começou Ele a lançar Em rosto As cidades Onde se operou A maior parte Dos seus prodígios Perdão Então começou Ele a lançar Em rosto As cidades Onde se operou A maior parte Dos seus prodígios O não se Haverem Arrependido Dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Betisaida Lugar de onde Estava esse cego Porque Se em tiro E em Sidon Fossem Feitos Os prodígios Que em vós Se fizeram Há muito Que se teriam Arrependido Com pano de saco Grosseiro E com cinza 22 Por isso Eu vos digo Que haverá menos rigor Para tiro e Sidon Sodoma e Gomorra No dia do juízo Do que para vós Por isso Eu vos digo Que haverá menos rigor Para tiro e Sidon Do que para ti Betisaida Porque você Viu eu operando Você viu Eu pregando Você viu Betisaida Eu ministrando E pouco Deu importância Achou que eu Faria Uma cura Através de um colírio Mais caro do mundo Mas eu sou Simples Eu sou Jesus Da simplicidade Eu sou Jesus Que cospe E cura Betisaida Betisaida Se tem algum cego No meio de Betisaida Mas que não faz parte De Betisaida Essa noite É a noite De ser conduzido Por Jesus Jesus colocar a mão Nas nossas mãos E dizer Olha Você estava Isso foi ontem Você não enxergava Ontem Hoje É dia De restabelecer A sua Visão Porque eu sou Jesus Que cura Através de um cuspe Jesus é simples Amém Vamos colocar de pé Em nome de Jesus Essa noite Vamos louvar Esse é o momento Que você vai pedir Olha Jesus Restabelece A minha visão espiritual Em nenhum momento Aqui eu falei Que nós somos Eficientes físicos Mas as vezes Nós somos Eficientes espirituais Enxergamos Mas não vemos Tocamos Mas não sentimos E essa noite Através da simplicidade De um cuspe Através de uma palavra Só dele De um toque dele Ele quer Reestabelecer A minha visão E a tua visão espiritual Querido Essa noite É noite de cura E libertação Se você veio aqui Não foi pra ver o pastor Se veio também Amém Faz parte Mas eu tenho certeza Que você veio pra aqui Pra sair daqui De uma forma diferente Pra receber um renovo Pra receber uma mudança Uma transformação Sobre a sua vida Então o momento é seu E do Espírito Santo Agora neste momento Eu pouco tenho A lhe oferecer Ou melhor Eu não tenho nada A te oferecer E eu pouco tenho a fazer Enquanto o Joe O missionário Joe Estiver louvando Dizendo que Jesus é simples É o seu momento Ei É o momento de você Pegar na mão dele E sair do arraial Sai do arraial Sai do arraial E não volta mais não Deixa aquela roda De conversa Pra Deixa aquela roda Do WhatsApp De conversa Desbloqueia O grupo Sai do grupo Sai do arraial Não está te fazendo bem Senhor Sai do arraial Deixe essas amizades Que nunca te ofereceram Cristo vivo Sai do arraial Pega na mão Do Todo Poderoso É só você E Ele acabou Feche seus olhos Adore o Senhor Porque Ele é simples Ele é simples É cuspe que Ele utiliza Não é pasta É cuspe Aleluia Foi rasgado de alto Abaixo do céu Veio simples Espírito Santo Pra mim Dizer Que o meu Deus É simples Demais Mesmo sendo Deus Venho em carne Semelhante Homens Milho Ou sim Obedecendo Até a morte Pra mim Salvar E libertar Do meu Eu É simples Eles vão falar Eles vão falar Eu Degradecer Eu Mas As Dei Dei É Se inscreva no canal O véu foi rasgado de amplo abaixo do céu Veio o simples Espírito Santo pra mim Dizendo que meu Deus é simples e mal Mesmo sendo Deus Venho em casa semelhante homens e filhos Obedecendo aquela morte Jesus Jesus O meu eu O meu eu É simples não falar É simples não fazer Aquele que não é Ele faz Tão grande Ele é Ele usa Ele usa você Jesus É simples Jesus É simples Jesus É simples É simples Demais Jesus É simples Jesus Jesus É simples Jesus Jesus É simples Demais É simples É simples Jesus 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 Simples Demais Jesus Ele é, Ele é, Ele é Jesus é simples Jesus Ele é Simples Demais Glória a Deus Aplauda mais forte ao nosso Deus poderoso, amém igreja Glória a Deus Eu vou orar pra vocês, por vocês de joelho Pedindo ao nosso Deus Que venha, continue Aqui em nosso meio, que Ele venha agir Na Tua vida Na minha vida, em nome de Jesus Pai amado Deus querido Muito obrigada Senhor Pela Tua presença Aqui em nosso meio Pai todos os dias O Senhor tem nos guardado Pai de toda assolação De toda palavra de maldição Deus em nome de Jesus Deus obrigada Porque a Tua mão forte Poderosa Está sobre as nossas vidas Amém 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 declarar o nosso amor pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, queremos, meu Pai, declarar, queremos dizer que nada vai nos afastar, nada vai nos afastar da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque é o Senhor que nos sustenta, Deus, vem curar a Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, passa a Tua mão forte e poderosa sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, oh Espírito Santo de Deus, somos carentes, necessitados do Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor é simples, obrigada, Jesus, porque o Senhor é simples, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não olha como o homem vê, obrigada, Deus, em nome de Jesus, porque pelas Tuas misericórdias o Senhor nos escolheu, obrigada, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e nós temos a plena convicção, Senhor, de que se o Senhor não fizer, ninguém mais vai fazer, por isso, meu Pai, nos ajuda, continua, meu Pai, nos ensinando a olhar para o Senhor, a esperar tão somente, não, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos nada, nós não somos nada, por isso, meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui me humilhando, Pai, aos Teus pés, meu Pai, te pedindo, Pai, pela Tua igreja, Pai, toma cada pedido em Tuas mãos neste momento, meu Pai, ser uma porta de emprego, Pai, abre, meu Pai, ser uma cura na alma, cura, cura interior, ser uma cura física, cura, meu Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que Sua igreja neste momento necessita, mas, meu Pai, o Senhor, Deus, que conhece, em nome de Jesus, a necessidade, as nossas necessidades, oh, meu Pai, vem suplir cada uma delas, meu Pai, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é simples, obrigada, Pai, em nome de Jesus, Jesus, porque o Senhor olha por nós, ah, Espírito Santo, adeus, se não for o Senhor conosco, obrigada, meu Pai, porque temos o Senhor, Pai, eu gosto sempre de falar, meu Pai, se eu tenho o Senhor, Jesus, eu tenho tudo nesta vida, obrigada, Deus, em nome de Jesus, 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 é simples, Jesus, é simples, Jesus, é simples, Jesus, é simples, Jesus, é simples de falar, Jesus é simples Jesus é simples Jesus é simples Glória a Deus Aperta a mão aí de quatro pessoas e diga assim Jesus é contigo Amém Sai daqui com essa mensagem Dentro do seu coração, amém Coloque a mão no seu coração Receba a bênção do Senhor Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz E o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração ao Senhor Você que nos acompanha no Culto Online Que a graça e a bênção do Senhor Estejam repousados também Sobre a sua vida e a sua família Em nome de Jesus Amém 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 Amém